Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi palco da primeira homenagem ao reitor eleito da Univale, Valdir Sequinel Filho. No plenário, Valdir Sequinel falou da trajetória profissional e principalmente da importância da Univale frente ao ensino superior do país. Alguns deputados ressaltaram também a importância da instituição para o Estado. São 53 anos de história, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da nossa população e hoje aqui, de forma muito particular, ouvir esses deputados encheu o meu coração de alegria. A moção de aplausos foi proposta pelo deputado Maurício Scudilark, egresso da Univale. A carreira profissional do reitor eleito na colaboração com a pesquisa foi um dos motivos da homenagem no parlamento catarinense. Recebeu agora uma homenagem e ao mesmo tempo, por professores, alunos e toda a equipe administrativa da Univale, uma missão muito importante, que é conduzir essa grande instituição. Mas nós sabemos que pela sua história, pelo seu conhecimento, ele tem todos os requisitos para fazer a Univale se tornar ainda maior e ainda mais forte. Valdir Sequinel Filho é mestre e doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Está na Univale há 23 anos. Em outubro do ano passado, recebeu a comenda de mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Será impulsado no dia 27 de março como reitor de uma das maiores universidades do país. São momentos como esses, claro, muitos outros, mas como esses que mostram que valeu a pena, né, que o caminho trilhado, o trabalho realizado em equipe, trabalho coletivo, trabalho em prol do desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação valeu a pena. Então, como eu disse anteriormente, é um momento de agradecer, né, agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo ao longo dessa jornada. Música Música